Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Cante, eu creio, vai Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Começo a sorrir Eu poderia cantar outra parte, mas eu tenho uma resposta de Deus pra você Antes de eu começar A minha obra em Tua vida Lá no ventre da Tua mãe A Tua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim, vai morrer E o desespero tomar conta do Teu coração Mas eu não perdi o controle, não Eu não perdi Eu não perdi o controle A tua história já estava escrita E eu não perdi Parece que Deus desceu e disse pra você assim Escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelho estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betéssico estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Engenicão estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Prenderam ele, estava esquecido Prenderam ele, estava esquecido Deram a cruz pra ele, estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Eu não perdi Eu não perdi o controle A tua história já está Vem subindo, vem subindo, eu termino agora, termino agora Me dá um si menor Vem subindo, vem subindo, um si menor Escuta Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido E é poderoso pra fazer além E essa é a hora Deus toca, transforma, renova Eu tenho vida em Deus Vem subindo Tem fogo nos olhos Eu Eu vou terminar, eu vou terminar Canta meu noivo, meu noivo Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Levanta a mão, adecebe Levanta a mão Si menor, si menor, si menor Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo E pousa sobre cada Vem como a parede de fogo Vem como a E pousa sobre cada um de nós E pousa a terra Vem como a parede de fogo